Fala rapaziada do YouTube, tudo GG's Asso com vocês. Galera, no vídeo de hoje, novamente é o vídeo onde eu apresento um sistema, né? Um trabalho que eu fiz, dessa vez pro Evandro. E esse trabalho, ele foi feito no HD de 4TB. Aí vocês perguntam, Thiago, mas os projetos é mais ou menos tudo igual e tal? Mais ou menos. Esse projeto do Evandro, é porque assim, é personalizado, né galera? Então, o que eu venho percebendo, mudando aqui um pouco de assunto, é que a galera gosta mais daqueles packs Play 3, Xbox, PC Games. É o grande e forte, né? Alguns gostam mais de Tecnoparrote. Então, mas o que eu venho percebendo ao longo do tempo, é que os projetos de 2TB e o de 4 é o que sai mais. Se vocês verem os vídeos passados, é mais vídeo de 2TB, né? Esse aqui é o de 4 do Evandro, né? Projeto de 4TB. E desse do Evandro aqui, abaixando um pouquinho o som aqui, ele é um pouco diferente, beleza? Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, obrigado, o Evandro, né? Por confiar no trabalho. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo de apresentação, onde eu vou mostrar o trabalho que eu fiz pra ele e pra vocês também, beleza? Então, do meu lado direito aqui, eu tenho um programa que ele faz análise de disco, né? Ele vai me mostrar quantos gigas ficou em cada plataforma, certo? Porém, tem um detalhe. Aqui, o Evandro, ele decidiu fazer lá no Escrevendo, bateu uma foto e me mandou. Como era pouca coisa, deu certo. Então, foi um HD de 4TB, como eu falei pra vocês. Porém, tem 3 sistemas nele. São 3 sistemas multijogos. A multijogos de 18, a multijogos de 35 e a multijogos de 100. Todas elas com algumas personalizações. O que tem X é o que eu não consigo fazer, beleza? Então, galera, de antemão, a multijogos de 18 sistemas, essa multijogos aqui, eu não trabalho mais com ela, já tenho bastante tempo já. Eu perdi um HD, que eu tinha uns arquivos, então, eu não trabalho mais com ela já tem um tempo. Porém, ele insistiu que ele queria esse projeto, né? E eu tenho ele, eu fui... Em HD, eu não tenho mais. Porque eu perdi o HD, que eu tinha os arquivos e tal. Mas em download ainda tinha, então eu baixei e consegui colocar pra ele. Ele pediu algumas atualizações aqui, que eu não consegui colocar, beleza? Justamente por não ter mais esse projeto disponível, né? Então, ele é um projeto meio que... Que eu já não trabalhava mais com ele há muito tempo. Então, ele pediu, eu consegui recuperar via download e coloquei o que dava, né? Então, ele pediu aqui, controle e clone foi colocado. Esses daqui não foi. E ele pediu pra colocar mais jogos no Mami, no Mega, no Super Nintendo, no Nintendo 64 e no Play 1. Foi adicionado mais jogos pra essa plataforma nesse sistema aqui, beleza? Como vocês podem ver, são três sistemas. A multijogo de 35 sistemas. Controle e clone, ok. PC Games, ok. Jogo de PC por atalho, ok. Emulada do Daphne, não coloquei, beleza? Eu já tive alguns problemas com esse emulador, então eu não coloco mais. E a multijogo de 100 sistemas, que é a multijogos nova, né? Onde eu faço as personalizações. Controle e clone, ela já tem de fábrica. Esses dois projetos já tem. Controle e clone. PC Games 1.0, dois. Jogos de PC por atalho, ok. O emulador de Daphne, não. PS3 e Xbox, pack completo, beleza? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Beleza, então isso aqui é o projeto dele. Ele é um pouco diferente, né? Então aqui, como vocês podem ver, a multijogo de 100 sistemas foi a multijogos que pegou mais plataformas, com 2,7 teras, né? Então ficou com 2,7 teras. Entrando nela aqui, o pack do Play 3 completo, meu pack completo, ele tem 867 gigas. Foi o pack completo. PC Games 2.0, 736 gigas. Xbox 360 com 228. Play 2, 93 gigas. E assim por diante. Essa é a multijogo de 100 sistemas, beleza? Vou voltar. A multijogo de 35 sistemas, PC Games ficou a plataforma que tem mais gigas, né? Espero que vocês estejam ouvindo. Deixei um som rolando aí, porque senão ia demorar muito. Deixar um somzinho rolando, porque isso aqui eu tenho que explicar para o cliente e para vocês, para entender, né? Então essa daqui é a multijogo de 35 sistemas. Ela, o pack que ficou com mais gigas, foi o PC Games, com 256 gigas. E o segundo lugar, 39 gigas. Dreamcast, né? Então aqui, a única personalização que foi feita na de 35 sistemas foi adicionar o jogo de PC. Ele pediu para colocar PC Games 1.0 e 2.0. Mas conversando com ele depois, via WhatsApp, eu falei assim, deu uma sugestão. A gente colocar os jogos leves na de 35, os jogos pesados na de 100 sistemas. Ele concordou. Por isso que a de 100 sistemas ficou com mais gigas, né? Entendeu? Então tá aqui. Vou voltar. E a gente tem aqui a multijogos de 18 sistemas padrão. Beleza? Então aqui é a de 18 sistemas padrão, com a adicional que tem mais jogos de Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Play 1 e etc. Ok? Mas é a mesma coisa. Ok? Então essa parte aqui vocês entenderam, né? Eu vou fechar. Eu vou abrir aqui. E aqui, ó. Com a multijogos dele. Ah, o HD dele ficou com 40 gigas livres, ok? Não é bom que o HD fique sem... Deixa eu ver se eu escureço um pouquinho aqui, galera. Deixa eu ver se eu escureço um pouquinho só. Beleza. É... Foi. Então até aqui o HD dele ficou com 40 gigas livres. Não é bom que o HD fique 100% cheio, né? Até aqui a multijogos de 18 sistemas, a de 35 e a de 100. Se vocês forem perceber, vocês vão perceber que a multijogos de 35 e a de 100, a estrutura dela é a mesma coisa. Clã do Hordai 3.0. E a de 18 é só Clã do Hordai. Por quê? Porque essa multijogos, ela é feita... A de 18 sistemas, ela é feita lá antigamente. Essa multijogos é bem antiguinha. E ela é feita também na estrutura da lista única. Então foi um dos meus primeiros projetos. Vocês lembram daquele projeto que eu tinha multijogos de 1TB? Que era tudo por fotinha? Tinha uma fotinha em cima e uma embaixo? Ali era Clã do Hordai 2.0. E hoje eu trabalho com a 3.0. Como eu falei para vocês, esse projeto aqui eu não trabalho mais com ele. Mas como ele pediu, eu fiz. Beleza? Então esses dois projetos, a de 35 e a de 100, a estrutura é a mesma. Só que uma é de versão de 500 e a outra é a versão de 100 GB. Essa versão em específico aqui de 35, eu também já não trabalho com ela. Eu já trabalho com a nova versão, que é essa nova agora de 2022 que está entrando. Beleza? Mas como ele pediu, eu faço. Então aqui, eu vou iniciar primeiro mostrando a multijogos de 18 sistemas. O vídeo vai ficar longo porque é 3 projetos, né galera? Ficou um vídeo diferente, né? Então aqui, eu vou iniciar multijogos. Vou aguardar ela carregar. Ela é a mesma multijogos de 18 sistemas padrão. O que vai mudar nela é que ela tem mais jogos. Então aqui, os sistemas são Neo Geo, Capcom, Arcade, HBMami, que são os arcade... Deixa eu só esclarecer que eu escureci naquela hora e ficou muito... Deixa eu ver aqui se está bom. Acredito que está bom. Beleza. Vamos lá. HBMami são jogos hacks, né? Arcades. Naomi, Zinc 3D, Model 2... Model 2, não tem um 3, é Mugen, Open Board e o Atari. Aí aqui, vem os consoles. Atari, Game Boy, Nintendinho. Então aqui, Nintendinho, tem muitos jogos. Praticamente, o que foi feito? Pegou-se os jogos que tinha lá naquela multijogos de 1TB e colocou na de 18. Beleza? Deixa eu escurecer um pouquinho. Foi isso. Foi isso que ele pediu. Eu não sei o que ele está planejando, mas ele pediu e a gente faz. Isso eu consegui, é claro, né? Então está aqui, Nintendinho. Trocento jogos de Nintendinho. Super Nintendo também. Quantidade de jogos aqui em cima, ok? Certo? Nintendo 64, Master System, Sega Genesis, né? Que é o Mega Drive. Acho que são 700 jogos de Mega Drive, é 500, alguma coisa. Sega 32X, Playstation. Se eu não me engano, Playstation são 100. E assim por diante. Aí acaba o sistema, tem a opção de desligar e fechar. Vou fechar. Beleza? Essa daqui é a versão de 18 sistemas com acréscimo de jogos para algumas plataformas, ok? Como foi pedido por ele. Aguardo um pouquinho. Vou entrar agora na de 35 sistemas. Vador Live 3.0. Vou iniciar muitos jogos. Aguardo um pouquinho também. Certo? Essa daqui é a versão de 35 sistemas. A versão do ano passado. Que é a versão de 500 GB. Eu já trabalho com a versão nova. Mas caso o cliente queira, eu também tenho essa. Certo? Então aqui a gente tem a de 35 sistemas, né? Com aquele tema antigo. Ó. Certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. PSP. Esse é o tema da versão antiga da multijogos, galera. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu estou só clareando um pouquinho aqui, que às vezes fica muito escuro, né? Mas acredito que dá para vocês verem. Então aqui... Esse tema aqui foi a primeira versão que eu fiz para as multijogos de menu de sistemas. A minha primeira versão menu de sistemas foi aquela de 18. Essa foi a segunda. Beleza? Então como vocês veem, tem uma cronologia, né? Se vocês foram ver, a gente tem uma qualidade gráfica melhor. É uma evolução, né? Você vai evoluindo. Com o passar do tempo, você vai pegando a manha das multijogos. Então aqui é a versão de 35 sistemas. O que foi que foi adicionado? Games de PC. 70 jogos de games de PC. E como eu falei para vocês, eu combinei com o Evandro de colocar aqui os jogos mais leves. E na de 100 sistemas, eu colocar os jogos de PC mais pesados. Então aqui tem os joguinhos mais leves, beleza? Vale falar para o Evandro e para a galera também que caso um dia queira adquirir um projeto personalizado, que essa plataforma aqui, PC Games, ela só vai funcionar com o controle de Xbox. Ou um controle que seja Shinput, que ele seja reconhecido pelo Windows como um controle da Microsoft. Beleza? Que é o controle Shinput, XPult, como vocês queiram falar. Então aqui foram 70 jogos de PC Games, ok? 70 joguinhos leves. Como vocês podem ver, são jogos bem mais simples, né? Então tá aqui, Evandro. Aí foi adicionado também que ele pediu games de PC por atalho. Onde o próprio cliente pode adicionar o jogo. Então não tem cover, não tem vídeo, não tem nada. Aqui é só ter um atalho de Street Fighter 4, que é só um atalho do PC Games. Mas aqui é uma função onde o cliente pode fazer... Colocar os jogos dele através do atalho do jogo, né? Jogo de PC. E também vai funcionar no controle do Xbox. Galera, eu tenho muitos clientes que gostam desse tema. Esse tema aqui. O que vocês acham desse tema? Eu meio que parei de fazer esse tema. Eu não dei sequência nesse tema, porque ele dá muito trabalho, galera. Tá vendo essas informações aqui? Isso aqui não é um XML que lê, não. Isso aqui é tudo feito manualmente, né? Através do Photoshop. Eu vou pesquisar lá no Wikipedia. Algumas informações do console. Coloco. Cara, isso dá um trampo danado pra fazer esse tema. Muito trampo. Então, como eu tinha que fazer dois temas, eu tinha que fazer... É, dois temas. Que era o tema um, que é esse. E o tema do outro multijogos que eu vou mostrar já pra vocês. Eu acabei decidindo ficar somente com um. E foi o outro. Aquele que tem um menuzinho aqui e o nome do console e um videozinho rodando no meio, né? Vocês lembram? Então, esse daqui é o segundo. É o primeiro tema. Aquele é o segundo, onde eu decidi ficar somente com aquele. E abandonar esse. Meio que abandonar esse. Porque é muito trabalho. Então, imagina só você fazer uma plataforma nova. Vamos supor. Ah, Thiago. Tu fez lá o tema do guitareiro. Eu tenho que fazer quatro artes. Eu tenho que fazer a arte do menu. A arte do submenu pra esse tema. E no outro tema eu tenho que fazer a arte do menu e do submenu. E acabou que ficou muito pesado. Eu acabei me dedicando só em um. Beleza? Então é isso, galera. Aqui é o multijogos do Evandra. De 35 sistemas. Evandra. Open Bor. Mugen. Arcade. Gabemami. Nelgeo. Capcom. Naomi. Thomas Wave. Taito Tpx2. Ricardo. Sega Model 2. Sega Model 3. Triforce. Pinball. Jukebox. Desligar. E fechar multijogos. Fechar novamente. Aguardo um pouquinho. Só aguardar. Beleza? Agora vamos entrar na outra de 100 sistemas. E detalhe, Evandro. Como a multijogos, cara. Ela possui a mesma estrutura. Clã do Hordai 3.0. Ela não pode estar na mesma pasta, né? Na mesma unidade aqui. A unidade D. As minhas multijogos só funcionam aqui, galera. Unidade D. Na raiz. Então aqui eu vou ter que renomear ela. Para abrir a outra, né? Vou colocar 35 sistemas. E vou tirar esse nome e deixar só Clã do Hordai 3.0. Aí ela vai reconhecer. Então está aqui. A de 100 sistemas. Como vocês podem ver, a estrutura dela é bem mais completa, né? Todas as multijogos acompanham o tutorial de instalação. Eu vou iniciar ela. Vou aguardar. Essa daqui vocês já estão mais... Vocês já sabem mais qual é. Aquela que tem a aberturazinha do Ryu e tal. Como eu mostrei nos outros vídeos, beleza? Então está aqui. Como eu falei para vocês, é a questão do tema. Então, hoje em dia eu me dedico só a esse tema. Aquele outro tema lá eu já parei. Porque eu acho ele bem mais bonito, ó. Eu acho ele bem mais da hora, né? Então, mas... Eu queria dar andamento naquele, mas é muito trabalho, galera. Muito trabalho mesmo. Beleza? Então eu vou mostrar aqui o que foi feito. É... De personalizações, né? Que o Evandro pediu. Essa multijogos, acredito que você já conhece muito bem ela. Então aqui... Foi adicionado o pack do Play 3. Completo. O meu pack completo. Com 135 jogos de Play S3. Ok? Então aqui tem de tudo. Da X-Space 1, 2, 3. Devil May Cry 4. FIFA. Tem muita coisa. Certo? São quase 900... Ó. Mortal Kombat vs DC. São quase 900 GB de PS3. Então aqui foi o pack completo. E outra coisa que eu gostaria de falar para o Evandro. Que esse pack só funciona com o controle de Xbox. Ou controle de shimput, ok? Então tá aqui, ó. Pack do PS3. E o meu pack completo de Xbox 360. Da mesma forma também só funciona no controle de Xbox. Ou controle de shimput. Com 50 jogos o meu pack completo de Xbox 360, ok? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir de boa. O som tá um pouquinho alto, mas... Vou deixar um somzinho de fundo, né? Não sei se vai rolar. Como vocês sabem. Não sei se vai ficar bom. Não sei se vocês sabem, na verdade. Eu não faço edição. Gravei pelo celular. Mandei pro YouTube. Dá um like e fortalece. É isso aí. Não tem edição. Então beleza, ó. Pack do PS3. Pack do Xbox 360. E o pack do PC Games 2.0. Que é aquele onde tem mais jogos mais pesados. 32 jogos. 32 jogos. Vocês viram lá que pegou bastante coisa, né? Então tá aqui, ó. Ele pediu, ah, Thiago, faz a seleção aí. Então eu coloquei os jogos que eu acredito que são jogos bacanas, né? Crash, Dead Alive 5. Devil May Cry 1, 2, 3, 4, 5. Dragon Ball Z Fighters, né? Driver. GTA 5. Guilty Gear. Injustice 2. Injustice 1. Killer Stink. Versão nova, é claro. E da mesma forma, tem até o controlezinho aqui no tema. Só vai funcionar no controle de Xbox. Beleza? Ocean Put, né? Marvel vs. Cap Infinite. Mortal Kombat. Complete Edition. XL. Naruto Shippoden. Um Night for Speedzinho, né? Então a gente tenta mesclar. Um jogo de corrida, um jogo de esporte. Eu foco também mais jogo de luta e tal. Mas é isso. Samurai Shadow novo, né? É. Soul Calibus 6, Street Fighter 5, Tekken 7 e o Pro Skate HD. Beleza? E tem já o PC Games por atalho, né? Então, galera, deixa no comentário aí o que vocês acham do tema. Vocês preferem aquele primeiro tema lá ou esse daqui? Particularmente, eu acho os dois muito bonitos. É o que fiz, né? Eu acho bonitão. Porém, eu não consigo manter. Essa Multijogos padrão, ela tem 100 sistemas. Eu iria ter que fazer outro tema desse, outro desse, outro desse, outro desse. Cara, é muita coisa. E acabou que no meio do trajeto eu abandonei aquele e fiquei só com esse. Me foquei só nesse. Beleza, Evandro? Então, esse aqui foi teu projeto, cara. Espero que eu tenha conseguido te mostrar tudo, né? Deixa eu só ver lá o arquivo de texto. O arquivo de texto não, que você mandou por foto, né? Deixa eu só ver aqui se eu mostrei. Mostrei os jogos dos 18 sistemas, ok? 35 sistemas jogos de PC. Jogos de PC por atalho, ok? Controle e clone. Essa aqui é a de 100 sistemas. Pack do Play 3 eu mostrei. Do Xbox eu mostrei. PC Games por atalho, mostrei. E o PC Games eu mostrei também. Beleza? Então, esse projeto aqui foi o projeto do Evandro. Obrigadão, Evandro, por dar essa oportunidade de fazer. Demorou um pouquinho. Por quê? Porque ambas essas Multijogos, a de 35 e a de 18, eu não tenho ela em HD aqui, ó. Eu não tenho mais elas em HD. São projetos que eu não trabalho mais. Então, eu não tenho mais elas. Eu tenho que deletar para dar projetos novos. Então, eu tenho ela no Google Drive. Eu tive que baixar, extrair tudo. Então, demora mais. Esse trabalho que eu fiz para o Evandro foi um pouco mais trabalhoso. Mas, deu certo. Ficou tudo bacana. Por quê? Porque esses dois... A de 100 sistemas eu tenho. As outras duas eu não tinha em HD. Eu tive que baixar tudo. Mas, acabou que deu certo. Demorou um pouquinho. Mas, deu certo, Evandro. Beleza? Então, obrigadão por assistir o vídeo até aqui. Os inscritos do canal. Pela força aí. Pelo comentário. Dê sua opinião sobre os temas, né? Eu gostaria de, mais para frente, voltar com esse tema de... Esse menuzinho lá, bonitinho e tal. Eu gostaria de voltar com ele. Porém, mexer com o Photoshop, galera, é muito... Não sei. Depende do tempo. Tem tempo que eu estou mais animado e tem tempo todo desanimado, né? Mas, é isso mesmo. Beleza? Então, valeu, galera. Até o próximo projeto. Fui!